Música Nada mais justo do que a gente começar a escola na semana que a gente comemora, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, a gente ter uma mulher aqui falando sobre a participação. Nossa expectativa é a melhor possível, que a gente possa tanto capacitar os nossos funcionários, os nossos vereadores, como também dar uma resposta à nossa comunidade. A gente planeja para o próximo semestre a gente começar a estender mais a escola do Legislativo e tocar a nossa comunidade com o ensino e cidadania. Esse é o objetivo da escola do Legislativo.